O Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia de Itapecerica da Serra apresenta Programa Encontro com Cristo com o Padre Alberto Gambarini Vem louvar o Senhor Olá, novamente nós estamos juntos através do programa Encontro com Cristo E nós queremos que os céus derramem as graças em nossa vida Por isso agora nós levantamos a nossa mão, olhamos para Jesus misericordioso e rezamos Jesus, eu confio em vós E a doce Virgem Maria está neste momento recolhendo os nossos pedidos Para colocá-los ali no sagrado coração do seu Filho Jesus Cristo Para que nós possamos ter a certeza Sempre Ele nos abençoa como nós vemos neste testemunho Eu usei droga durante 20 anos da minha vida Maconha, cocaína, crack, bebia Pedi meu carro, minha moto, meu terreno Até minha esposa foi embora Aí eu comecei a vir na igreja, vir no grupo de oração E recebi a graça de ser uma nova pessoa Minha esposa voltou para casa, estava grávida da minha filha Bendito seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo Todos os dias aprenda na alegria e também na tristeza A repetir no seu coração Jesus, eu confio em vós Eu sou o padre Alberto Gambarini Seu amigo de todos os dias e pároco do santuário De Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia Que fica no Largo da Matriz No centro de Itapecerica da Serra, São Paulo Você já está me acompanhando através da internet e no Facebook? Então o que é que você está esperando? Todos os dias eu quero enviar uma mensagem que irá tocar no seu coração É fácil Alberto Gambarini Você clica ao lado do meu nome em curtir E todos os dias nós também estaremos juntos através deste e-mail Jesus misericordioso Jesus misericordioso disse à Santa Faustina Escreve Que sou mais generoso para com os pecadores do que para com os justos Foi por eles que desci à terra Por eles derramei o meu sangue Com estas palavras cheias de ternura Rezemos a oração de Jesus misericordioso Eterno Pai Eu vos ofereço corpo e sangue Alma e divindade de vosso diletíssimo filho Nosso Senhor Jesus Cristo Em expiação dos nossos pecados E do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós E do mundo inteiro Amém O que transforma as pessoas em vitoriosas ou derrotadas diante da vida É a grande pergunta E a resposta é uma só O modo como se posicionam diante da vida O que significa isso? As palavras de Jesus em Marcos 11, 22, 23 Nos dão a resposta Tende fé em Deus Tudo o que disser a este monte Levanta-te e lança-te ao mar Se não duvidar no seu coração Mas acreditar que sucederá Tudo o que disser Obterá este milagre A vitória verdadeira Vem da fé Vem da fé colocada em ação Por que? A fé produz uma renovação da mente Deste modo As pessoas vitoriosas Enfrentam as lutas da vida Com confiança De não estarem sozinhas Já as derrotadas Se deixam abater e cultivam atitudes negativas As pessoas vitoriosas repetem continuamente Porque Jesus está comigo Porque Jesus está comigo Não desisto É importante Crer em nós como Deus crê E isso significa dizer Aconteça o que acontecer Continuo lutando Porque Deus é minha força Quando você aprender Quando você aprender A fazer destas palavras A inspiração da sua vida Encontrará vitória Lembre-se Neste domingo Às 17 horas No programa Encontro com Cristo Aqui na Rede Vida Estarei abençoando Sua casa Tenha junto da televisão Uma vela Giz E água Prepare-se Porque algo grande Vai acontecer Em sua casa Espalhe Para outras pessoas E agora No final do programa Vou abençoar Você Fique comigo Dia 15 de fevereiro Domingo de carnaval Você tem um encontro Marcado com Jesus No louvor Encontro com Cristo Em Itapecirica Da Serra Tema Livra-nos do mal Um dia de cura E libertação Traga sal Óleo Incenso E água Para serem Abençoados Nós estaremos Numa grande Luta espiritual Com a certeza Da vitória Dia 15 de fevereiro Das 8 às 17 Local Del Verde Hotel Delfim Verde Em Itapecirica Da Serra E é muito fácil Chegar Você que vem Por Santo Amaro Venha pela Avenida João Dias E continue Pela Estrada De Itapecirica Santo Amaro Por Pinheiros Venha pela Avenida Rebouças Entre na Avenida Francisco Morato E continue Pela BR 116 Regis Pittencourt Você que vem Pela Anhanguera Bandeirantes Castelo Branco Imigrantes Raposo 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 Tavares Venha pelo Rodanel Mário Covas Entre na BR 116 Regis Pittencourt E siga E siga as placas Nós precisamos Nós precisamos Urgentemente Aumentar o número Dos nossos colaboradores Para continuar Levando até você A pregação do Evangelho Que tanto bem Tem feito para a sua vida Ajude-me Com quanto você puder Mas o importante é Associe-se Como? É muito fácil De segunda A sexta-feira Ligue Das oito da manhã Às dezoito horas Para 0 operadora 11 4667 4353 Ou entre Hoje No nosso site www.encontrocomcristo.org.br Do lado direito Faça a sua doação Ou escreva Pedindo para que nós Enviemos Para você O boleto De associado Dando os seus dados Obrigado A benção da água Diante do sacrário Com Nossa Senhora Diante do sacrário E do quadro Da divina misericórdia E com os seus pedidos De oração Vamos colocar Todos os dependentes Do álcool E drogas Se você se encontra Nesta situação Ou tem parentes E amigos Lembre-se Tudo é possível Ao que crê Coloque A mão No peito E sinta Os raios Da divina misericórdia Tocando Em sua vida Oremos Jesus Misericordioso Afasta Toda dependência Do álcool E qualquer Outra droga Dando cura Para todos Os que se encontram Nesta escravidão Ou estão sendo Colocados Nesta corrente De oração Envia os teus anjos Protegendo E libertando Os dependentes De qualquer Tipo de droga Enchendo-os Com o poder Do Espírito Santo Amém E agora Com fé Vamos entrar Na capela Da fonte De Nossa Senhora Dos prazeres Para rezar As três Avemarias Ave Maria Chega de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Chega de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Chega de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Nós estamos Diante Da fonte De Nossa Senhora Dos Prazeres Em Itapecirica Da Serra E vamos agora Pedir com a sua Intercessão A benção Da água Deus maravilhoso E Deus bendito Eu quero agora pedir Em nome de Jesus Que esta água Possa ser Abençoada Recebendo a eficácia Para libertar Todos aqueles que são Dependentes Do álcool E das drogas Dai A todos aqueles Que beberem Desta água Também A alegria E a força Diante da vida Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém E agora com fé Beba comigo Um pouco Desta água Deus te abençoe Os anjos te protejam E Salve Maria Muitas pessoas pediram E agora você pode Adquirir o DVD Nos Passos de Jesus Com os programas Sobre a Terra Santa Você terá a experiência De visitar Os principais lugares Onde Jesus Nasceu Pregou Fez milagres Morreu E ressuscitou São três horas De bênçãos Em um DVD Inesquecível Adquira Ligando De segunda A sexta-feira Das oito Às dezoito Horas Para Zero Operadora Onze Quatro Meia Meia Sete Quatro Três Cinco Três Quatro Meia Meia Sete Quatro Três Cinco Três Ou entre No meu Site www.encontrocomcristo.org.br Nos Passos de Jesus Bençãos para a sua vida Aleluia O Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia de Itapecerica da Serra Apresentou Programa Encontro com Cristo Com o Padre Alberto Gambarini